Deixa o seu like nos próximos 5 segundos, eu te peguei descalço, mano, deixa o like, deixa o like rápido É, rapaziada, na descrição desse vídeo eu vou estar colocando um link pra vocês estarem recebendo diamantes totalmente, de graça no seu Free Fire, beleza? Vou estar colocando vários códigos pra vocês, então você que tem a chance de estar recebendo código no seu Free Fire, caso você não tenha condição, enfim Mano, vai na descrição, beleza? Vou colocar o código aqui, o código que eu peguei e vou resgatar e vamos lá esperar pra ver os diamantes caindo na conta E congratulations, é isso aí, rapaziada, vai no link na descrição pra estar resgatando seus diamantes e não esquece de voltar aqui pro vídeo, beleza? Não esquece de voltar É, rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês novo personagem de graça para todos os jogadores Vazou o próximo Arma Royal e nova agenda semanal no Free Fire com eventos da La Casa de Papel Sim, chegou, isso aí e muito mais Você nesse vídeo vai estar vendo todas as notícias e vazamentos do Free Fire atualizadas Então assista esse vídeo completo Mas antes de começar esse vídeo, eu já queria pedir pra você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações Por quê? Porque nós estamos quase chegando aí na incrível marca de 1 milhão e 400 mil inscritos Falta apenas 1 inscrito pra gente pegar essa meta de inscrito sensacional Então se você quiser ser um inscrito 1 milhão e 400 mil, já se inscreve no canal e garante a sua inscrição Então agora assiste mais a rolação, vamos que vamos pro tema desse vídeo Começando aqui pela primeira novidade do vídeo de hoje, é o novo Sorte Royal Como vocês podem ver aí, sim, isso ainda não chegou nos servidores do Brasil, tá? Mas sim, ele vai estar chegando muito mais, muito em breve Esse aí, pra quem não sabe, é o pacote Shinobi Que eu falei que ele está chegando no Free Fire E se ele chegou já, pacote plano bermuda Shinobi E como vocês podem ver aí, ele veio no Escolha Royal Juntamente aqui com a skin do Dragão Flamejante E essa caixa de loot aqui, tá? Lembrando que sim, ele vai estar chegando pro Brasil Ele trouxe com ele juntamente uma nova prancha Que eu vou passar agora a mostrar pra vocês Sim, essa prancha que vocês estão vendo aí Vai estar chegando nos vídeos do Brasil muito, mas muito em breve É a nova prancha da La Casa de Papel Que vai soltando notas, tá? Essa prancha ainda não está disponível nos servidores do Brasil Mas sim, ela já chegou na gringa, tá? Pelo menos no Escolha Royal E sim, você já tem a chance de estar pegando ela, gastando diamantes Então sim, é uma skin que já está dentro do game Porém, ainda não foi liberada no Brasil Mas é, fale aí abaixo nos comentários a sua opinião Se você gostou ou não gostou da skin Fale aí abaixo que eu estou bastante curioso Agora falando aqui de vazamento Sim, vazou o novo Arma Royal O próximo Arma Royal Que no caso vai ser do plano Bermuda Como vocês estão vendo aí na tela Sim, próximo Arma Royal vai ser essa P90 aí Com a skin do dinheiro da La Casa de Papel E a gente como pode ver aí nesse trailer Ele mostra pra nós a P90 Que vai estar chegando aí no próximo Arma Royal Mano, está muito da hora esse skin É uma skin de dinheiro, tá? P90 E sim, mano Está muito insana Totalmente diferenciada Que faz uma referência aí à La Casa de Papel Muito forte, tá? Então sim, isso é aquela skin aí Pra aqueles que são os amantes da série Que querem usar as skins da série no jogo Pra se sentir melhor com eles mesmo Sim, se você é amante da série da La Casa de Papel Você sim vai ter essa skin no Free Fire E vai deixar sua conta muito insana Vapo Sim, chegou um novo trailer No caso, um vazamento Mas agora da parte da própria Garena Como vocês estão vendo aí Plano Bermuda vai estar mostrando algo novo pra nós Temos aí todas as skins especiais Que vão estar chegando aí dentro do Free Fire Todas as skins relacionadas com a La Casa de Papel A gente pode ver aí a skin masculina Tudo mais Temos aqui também um evento Esse vai ser um evento desse autobanco Juntamente aí também Com essa skin aí do avião Várias recompensas, mano Várias skins totalmente exclusivas Máquina do dinheiro no lobby Nova skin do airdrop Tempo limitado Modo de jogo da La Casa de Papel Mano, está totalmente insano E a Garena, mano Vocês viram essa skin aí que passou aí do pet Que tá passando? Aquela skin do pet gatinho? Sim, essa skin aí vai estar vindo totalmente de graça Porque o GB já confirmou Vai estar vindo várias recompensas Entre elas pranchas, emotes, mochilas Tudo aí pro Free Fire Umas de graça Outras você vai ter que pagar Mas é, mano Como vocês viram aí Mano, tá totalmente insano A minha opinião é que isso aqui é a melhor atualização que o Free Fire já teve até hoje Porque essas skins da La Casa de Papel São muito insanas Elas são muito raras também, tá? Elas vão estar presentes aí no novo golpe No maior golpe do Free Fire Que vai estar chegando E sim, esse evento aí também vai ser muito louco Vai ser um evento parece que com recarga envolvida Não sabemos ainda, tá? O do grande golpe Vamos ter também grafitos da La Casa de Papel Entre outros, mano Sim, está totalmente insano E é, eu quero saber abaixo da sua opinião O que você acha dessa atualização, mano? Fala pra mim No começo desse vídeo eu falei que ia ter um novo personagem no Free Fire Totalmente de graça E se não era clickbait Esse vai ser o personagem que vai estar vindo de graça No caso é o personagem Jay Sim, esse personagem Jay Vocês vão estar conseguindo pegar ele totalmente de graça Ou seja, não vai ser totalmente de graça logo Mas vocês vão ter chance de pegar de graça Porque a galera ainda vai fazer um evento dia 10 de setembro Que vai permitir você ter a chance de pegar esse personagem grátis Você só vai ter que compartilhar o link da galera no Facebook e tudo mais No dia 10 de setembro até o dia 13 E você pode ter a chance de pegar esse personagem no seu Free Fire Então sim, é um evento que a galera vai estar dando pra nós Que vai dar essa chance, tá? E também vai trazer aí a habilidade exclusiva Juntamente com uma nova skin da AK Que é a Justice Fighter Luta da Justiça Que vai estar vindo juntamente com o personagem Jay Nos servidores do Brasil Então é, mano Tá totalmente insano O Free Fire está cada vez melhorando mais E eu estou bastante ansioso Agora para os amantes da agenda semanal Mas no caso é dos servidores do Brasil Como vocês estão vendo aí Temos aí o calendário da semana Dessa semana aqui Segunda-feira a gente não tem nada aqui, tá? Tá mistério Terça-vertei Escolha o Real do Shinobi Aquilo que eu mostrei pra vocês no começo desse vídeo E vamos ter também aqui um evento de recarga Pra pegar aquela máscara, tá, mano? Lembrando que pra vocês conseguirem pegar Tudo nos eventos de recarga no Free Fire Totalmente de graça Sem gastar apenas um diamante na recarga Eu deixo todos os vídeos no link na descrição Então vai no link na descrição Pegue todos os seus diamantes no link na descrição Pra você conseguir pegar esse evento de recarga Totalmente de graça E depois volte pro vídeo Não esquece de voltar Quarta-feira Quarta-feira Temos aí o Arma Royal Web-evento aí Com uma nova skin aí do Pé de Gatinho Totalmente de graça Da La Casa de Papel Juntamente com o novo Arma Royal Da P90 do Dinheiro Da La Casa de Papel Quinta-feira vai lançar o servidor avançado Para todo mundo, tá? Sexta-feira vai ter o web-evento Da skin da La Casa de Papel Vai ter como pegar a skin da La Casa de Papel Totalmente... Não é de graça, tá? Mas vai ter que fazer uns negócios e tudo mais Mas é de graça, sim Porém, vai ter que fazer tarefas Partidas, abates Isso tudo Por isso, a gente meio que possa considerar isso aí de graça Vai ter a nova panela também da La Casa de Papel E no domingo Vamos ter um web-evento do Dinheiro, tá? A gente não sabe se vai ser um web-evento Do grande golpe do Free Fire A gente não sabe se vai ser um evento Onde a Garena vai apresentar aos jogadores A gente não sabe ainda detalhes O que a gente sabe é que domingo vai estar vindo um novo web-evento Relacionado com a La Casa de Papel Outra aí que também chegou aí no Free Fire Bem, no caso não chegaram todos, tá? Mas chegou a moeda de papel Pelo menos isso aí que já é bom Como vocês estão vendo aí na tela Assim, esses itens todos Ainda só chegou a moeda de papel no Sorte Royal Por agora no Free Fire, tá? Mas sim, o resto das caixas vai estar chegando em breve Provavelmente aí num novo evento, tá? Então a gente vai ter que esperar Para ver o que vai acontecer Mas sim Amanhã já vai ter Amanhã como já vai ter o novo Arma Royal, mano Desculpa Amanhã como já vai ter o novo Arma Royal Arma Royal da P90 de Dinheiro É provável que já venha a caixa da P90 Então sim, mano É provável que essas caixas aí Vão soltando aos poucos À medida que os itens vão chegando Dentro do Free Fire Então isso aí é a minha visão É o que eu acho que vai estar acontecendo Outra também é esse gel Essa granada de gel Que ainda não chegou nos servidores do Free Fire Mas sim, ela vai estar chegando muito em breve Provavelmente aí no domingo Ou na sexta-feira Porque quando vai estar chegando Web-eventos aí da La Casa de Papel E tem sim a chance de vir num desses aí Então sim, mano É provável que venha E se vier Vai vir permanente Não vai vir temporada Igual aquela skin da Casa de Papel Que veio no game Três dias Essa aí vai ser a skin permanente Que sim Vai estar chegando aí nos próximos dias É só você ficar ligado aqui no canal Porque quando sair Eu vou avisar pra vocês Mas é, rapaziada Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu, já sabe Já deixa aquele like E se inscreve no canal Esse foi o vídeo Espero que tenham curtido Valeu, falou, damos junto E é nóis Fui E é nóis